Olá povo, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Deus possa estar abençoando a cada um de vocês, que o Espírito Santo de Deus ilumine a tua mente, o teu coração, a sua casa, a sua família. Que Deus possa estar com você nesta caminhada, que o Espírito Santo de Deus guie os teus passos à sua vida. Sabemos que às vezes nós não temos o poder de escolher o caminho. Quantas vezes nós não temos esse direito, esse poder de escolher o caminho. Mas nós podemos escolher uma forma de caminhar, uma forma de se conduzi-lo para que as coisas fiquem melhor para nós. Como escolher uma forma de caminhar? Escolher viver com Cristo, escolher viver na vontade de Deus, escolher viver obedecendo a voz do Espírito Santo. Obedecendo sempre a Ele. Escolher esta caminhada, mesmo na dor, mesmo na dificuldade, escolher esta caminhada com Cristo. Que às vezes o caminho fica pesado, ele fica difícil, às vezes o caminho se torna complicado, com obstáculos para nós passar, com dificuldades para nós atravessar, enfrentar. Mas se nós escolhermos uma caminhada, como caminhar com Deus, nós vamos ser vencedor, nós vamos conseguir passar, nós vamos conseguir, lá no fim da caminhada, ser uma vencedora, ser um vencedor. Ele está aqui, o nosso Deus está conosco, o nosso Deus está aí do teu lado, está junto comigo, está pronto para nos levantar, mesmo que o mundo nos faça cair, mesmo que as pessoas, dificuldade deste mundo nos faça cair. Que coisas do mundo que nós falamos, dificuldades, dores, calunhas, perseguições, quantas dificuldades nós atravessamos, que às vezes nos fazem cair. Mas Ele está aqui presente, Ele está vivo, Ele ressuscitou e vive, Ele vive para a glória do Senhor Jesus. E Ele está aqui do meu lado, do seu lado, para nos levantar, no momento que nós não tivemos força, não tivemos capacidade de enfrentarmos. Porque muitas das vezes, a dor sem Deus nos destrói. Muitas vezes, a dor sem Deus, ela nos corrói, ela nos machuca, ela nos destrói. Mas a dor que passamos, é junto com Ele, a dor que nós passamos com Deus, junto, caminhando com Deus, nós vamos vencer. Porque Ele nos ensina como passar. Porque Ele, Jesus, o Todo-Poderoso, Ele vai nos ensinar como passar. Então, muitas vezes, nós estamos passando por luta, por dificuldade, estamos passando por uma dor terrível sobre a nossa vida. Nós não tivermos Deus, nós vamos enfraquecermos, nós vamos nos sentir derrotados, caídos, fracassados. Vamos nos sentir uma pessoa sem ninguém, uma pessoa nada, né? Vamos nos sentir sem nada, diante da sociedade, diante de tantas pessoas. Porque nós não temos Deus. Mas quando nós sofremos uma dor, uma enfermidade, ou quando vêm as lutas sobre a nossa vida, mas nós estamos seguindo com Deus no nosso caminho, nós vamos ser um vencedor na batalha. E Ele nos ensina como caminhar, Ele nos ensina como passarmos por essa dor, como passarmos por essa dificuldade. Ele nos ensina a vencer todas as barreiras de dificuldade. A palavra de Deus nos vai dizer no Salmo 37, no versículo 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Se nós entregarmos o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, Ele fará tudo por nós. Então, se você está passando por uma dificuldade, por uma dor, saibas que quando nós estamos passando, nós estamos sujeitos, nós não estamos livres de não passarmos por dor, por dificuldade na nossa vida. Mas se nós estivermos com Ele, nós vamos ser mais que vencedor para a glória do Senhor Jesus. Então, não deixe as dificuldades apagarem o sorriso do seu rosto. Não deixe, não deixe que a tristeza tire a alegria de você viver. Lembre-se, lembre-se que Deus é bom, que Deus é misericórdia e Ele te dará forças para você vencer. Só basta você estar na vontade dEle, estar no caminho que Ele te ordenar, no caminho que Ele fará você vencer. Que Ele quer que você siga, que Ele quer que você caminhe, nesse caminho que te fará vencer. Ele quer que você ande por esse caminho. Nenhum obstáculo será tão grande, se a tua vontade de vencer for maior. Nenhum obstáculo será tão grande, se a tua força de vontade for maior de vencer. Então, lute, persevere, insista. Nós só precisamos acreditar. Nós só precisamos crer que Ele está aqui conosco. Que Ele é hoje. Que Ele foi ontem, será hoje e será o amanhã, será eternamente. E que essa dor que você está passando, você fique sabendo. Que o ontem era ontem, que hoje será totalmente diferente de ontem. Que o amanhã pode ser coisas novas, pode ser coisas boas que vêm surgindo para você. Então, só basta nos confiar, nos acreditar que grandes coisas Deus fará por mim, fará por você. E o que o melhor está por vir nesta caminhada. Amém? Que Deus possa estar abençoando a sua vida. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E Ele fará o melhor para você. Que o melhor está por vir para a sua vida. Que Deus possa estar te abençoando em nome de Jesus Cristo.